Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te mostrar como fazer uma seladora natural para utilizar em tábua de carne, em gamela de madeira, colher de pau, utensílios de cozinha de madeira, enfim, aquilo que vai ter contato com alimentos e que seja feito de madeira. Bom, para fazer a pasta seladora você vai precisar de cera de abelha, você encontra isso com produtores, com apicultores, procura na feira da sua cidade, quem vende mel lá, geralmente eles vendem cera também. Daí você vai precisar ou de óleo mineral ou de óleo de coco, depende aí do que você tem mais acesso, o que fica mais prático para você, mas ambos têm um resultado muito parecido. Óleo mineral você consegue em farmácias, farmácia de manipulação, farmácia convencional em algumas também, e óleo de coco no mercado. Você vai precisar de uma balança para pesar os ingredientes, um recipiente de vidro e além disso, você vai precisar de uma panela, de um recipiente com água quente para derreter tudo isso em banho-maria. Eu vou fazer a minha aqui com óleo de coco, então vou deixar o óleo mineral de lado aqui e a gente vai começar a pesar os ingredientes. A quantidade que vai ser utilizada vai ser a seguinte, ó, para cada parte de cera que você colocar, você vai colocar quatro partes de óleo, tanto do de coco quanto do mineral. Então, uma parte de cera para quatro partes de óleo. Então, por exemplo, se você colocar 10 gramas de cera, 40 gramas de óleo. Se você colocar 100 gramas, 400 gramas e assim por diante. Sempre quatro vezes mais óleo do que a cera. Então, eu vou colocar aqui a minha balança, vou zerar ela, tem que estar zerada com o recipiente aqui, e vou colocar um pouco de cera nesse recipiente. Bom, coloquei aqui, então, 20 gramas de cera de abelha, agora eu vou ter que colocar quatro vezes mais. Nesse caso aqui, então, 80 gramas de óleo. Então, no final aqui, vai ter que completar 100 gramas toda a minha mistura. Pronto, completei a quantidade aqui, agora eu vou ter que derreter isso aqui em banho-maria. Peguei aqui um recipiente velho, então, para não correr o risco de daqui a pouco quebrar o vidro, perder essa mistura aqui dentro e estragar uma panela boa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou colocar isso aqui na água quente, e vou ir misturando isso aqui até que vire uma coisa só, até que fique homogêneo. Ou seja, até que a cera de abelha se desmanche por conta do calor, e se misture com o óleo que eu coloquei aqui na nossa receita. Aqui, para derreter, assim, ó, às vezes você, com água quente, consegue derreter tudo, se for uma quantidade menor, se o clima estiver mais quente um pouquinho. Agora, se você estiver num clima um pouco mais frio, você vai precisar levar isso ao fogo. Então, leva lá, fogo baixo, banho-maria, vai derretendo, até que não sobre nenhum pedaço sólido de cera. Então, quando derreteu tudo, quando misturou tudo aqui, a nossa pasta já está praticamente pronta. A hora que derreteu tudo, então, você tira da água e você deixa ele esfriar naturalmente. É só deixar aqui, até ele se solidificar de novo. E está aí a nossa pasta pronta para ser utilizada. Bom, e esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que tenha gostado da dica. Espero que tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário dentro da minha disponibilidade e eu tento te ajudar. Não esquece também de avaliar o vídeo clicando em gostei ou não gostei. E para acompanhar, é claro, mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. No mais, muito obrigado e eu te vejo em uma próxima oportunidade.